Salve, rapaziada do canal! Conhecei mais um vídeo aqui, mano. Hoje o unboxing do Mouse Red Dragon Cobra Chromabank. Então bora lá, já tirei todos os papelzinhos, dei tudo lá atrás direitinho. Aquele papel ali, uma bagunça, né? Tava vendo nenhum artistazinho ali, chegou, mano. Mas ele, velho... Mano, isso que tava esperando chegar ontem, tá ligado? Mas... Chegou, mano. Tava que nós adoramos pra azul, mano. Mano, o primeiro ano chegou rápido, tá ligado? Paguei... Chegou em uma semana. Chegou não, chegou em... É, cheguei em uma semana. Porque eu paguei dia 31, mas a nota fiscal chegou só dia... É... Dia 2, que era na sexta-feira que eu paguei, ó. Veio tudo espumadinho, tá ligado? Aqui, com plásticozinho de leves... E menos... Que legal. Mano, esse mouse aqui é muito bom, velho. Que citado, meu Deus é muito feliz dele. Eu escolhi direitinho, mano, tá ligado? Eu ia comprar a do Legitec, só que falei, ó... Esse aqui é muito legal, velho. Que sério. Já chegou hoje. Vamos lá. Exigiu esse bode. Rasga não, Desi. Na moral. Ai, Desi. Desi, velho. Desi, velho. Desi, velho. Desi, velho. Olha esse mouse, velho. Olha isso. Nossa, velho. Olha esse mouse, velho. Olha isso, velho. Desi, velho. Desi, velho. Nossa, o som deu muito forte, velho. Nossa, ele é banhado em ouro, ó. Tá ligado? Banhado a ourozinho de leves. Nossa, senhora. Nossa, olha esse mouse, velho. Você tá doido, velho. Olha isso, velho. Olha esse mouse, velho. Coelhozinho, velho. Com o revestimento dele, né. Olha isso. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.